Esse filme não é uma retrospectiva do ano, mas vamos lembrar de coisas que ele nos fez pensar. Para começar, não há palavra menor no mundo com uma força tão gigante. Fé. Fé em dias melhores. Fé na transformação. Em quem nos apoia. No cuidado com o próximo. Fé em Deus. Nesses tempos, olhamos de perto para o que realmente importa. Para o que nos inspira a acreditar. E que precisamos de gestos simples para viver mais felizes. Cuidar de nós mesmos. Cuidar de onde vivemos. Cuidar do meio ambiente e da água. Cuidar da vida. E lembrar que amar a Deus é cuidar do próximo. Tenha fé em 2021 e em tudo o que virá. Juntos, o amanhã será melhor.